Alô, alô, mariazinha, uuuh, que chacrinha. Não tem imitação, Autoshopping Imigrantes. Dias 27, 28 e 29 de novembro, tem operação, dia D+. Mais descontos, ofertas e chances de você sair de carro novo, no Autoshopping Imigrantes. Imbatível, Autoshopping Imigrantes, na Zona Sul, na Ricardo Jafé 2000, esquina com a Verdeiro. E na Zona Leste, no Carrefour Aricanduva, Avenida Aricanduva 4500, venha! O resto é imitação!